Esse daqui é o canal Mundo Alto, eu sou o Nelson e eu já começo o vídeo desejando que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos seus sonhos. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a tabela completa e atualizada do Fiat Pulse pra PCD e agora tem a versão Abarth pra PCD, a versão esportiva. Um verdadeiro esportivo esse carro aí, né? Ah, no mercado nacional não tem carro esportivo. Agora tem e tem disponível carro esportivo pra PCD, eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui. Você quer comprar um Fiat Pulse? Não se esquece que você, PCD, tem que ter sua documentação completa. Laudo médico, CNH especial, isenção de PIs, isenção de CMS, isenção de PVA e tudo isso a Évora Isenções faz pra você de maneira fácil, rápida e segura. Por isso tá aparecendo o telefone da Évora aqui, os serviços que ela realiza e se você clicar no primeiro link da descrição, o canal Mundo Alto te dá 10% de desconto na contratação da Évora Isenções, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vem comigo pra tabela na tela agora. Você já tá vendo aí o Pulse Drive 1.3 com câmbio manual. Sim, tem uma opção com câmbio manual. Esse carro aí tem o valor público de R$105.990 pra PCD por R$84.021. R$21.669 de desconto. Esse tem o motor 1.3 aspirado, Firefly, né? Quatro cilindros com câmbio manual de cinco marchas. É um carro interessante e bonito aí, né? É um Mini SUV compacto, é um carro com uma boa altura de solo, só que ele não é muito grande. Nós temos a versão igualzinha, só que com câmbio automático. Com câmbio automático fica um pouco mais caro, R$113.990 por R$87.980 pra PCD com todas as isenções, R$26.000 e 10 de desconto. Vale lembrar ponto positivo, faróis full LEDs e lanternas full LEDs, multimídia de 8.4 polegadas com espelhamento sem fio. Que interessante, né? Mas se você quer uma versão um pouco mais completa, tem a versão S-Design. Essa versão aqui realmente é completa. De R$118.990 por R$92.431, R$26.559 de desconto. Essa tem a mesma pegada da drive, mesma motorização, só que ela vem com rodas de liga leve 16 polegadas escurecidas, como você vê na foto. Multimídia de 10 polegadas, painel digital de 8 polegadas, carregador de celular por indução, chave presencial. É um carro aí bem completinho, né? Esse design aí, por isso que tem esse preço mais alto do que a versão drive, fica uma versão aí mais completa disponível com câmbio CVT, tá? Câmbio automático. Entramos pra motorização turbo, nós temos aí o Audacity 200% e R$22.990 pra PCD. Você tem isenção de IPI e bônus de montadora. Você vai pagar R$103.614, tendo quase R$20.000 de desconto. Essa muda a motorização. Ela vem com motor 1.0 turbo 3 cilindros, a do Fastback, a do Peugeot 2008 e 208. Uma motorização bem competente pra esse carro de 130 cavalos e 20 quilos de torque. E tem esse design bonito com essas rodas exclusivas, né? Nós temos a versão Impetus, que é a versão mais completa disponível aí com motor 1.0. R$137.990 por R$116.250, são R$21.740 em desconto. E essa vem com pedal shifts no volante, multimídia de 10 polegadas, câmera de ré, carregador de celular por indução, chave presencial. E vem com índices de segurança ativa, como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa e painel digital de 7 polegadas. Então já vem com ACC aqui nessa versão. E é tão esperada e pedida a versão Abarth T270 AT6. Esse daqui é um foguete, um verdadeiro foguete. Um carro compacto, gostosíssimo de dirigir, com design diferenciado, né? Se você vê das outras versões, ele tem um design diferenciado, apimentado. R$151.990 por R$140.363, são R$11.627 em desconto. E esse realmente é um esportivo, né? Quando você vê outras marcas aí, né? Vamos falar, por exemplo, a Volkswagen, que tá falando sobre lançar a Polo GT com motor 1.4 turbo de 150 cavalos. Dá uma comparada nessa daqui. Tem um motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27 quilos de torque. Sai do câmbio CVT, entra pro câmbio automático com conversor de torque de 6 velocidades, pedal shift, rodas 17 polegadas. É um canhão, tá? R$140.000, é um desconto pequeno, né? É R$11.627, mas está disponível aí com esse desconto pra quem quer comprar, PCD, que quer comprar e quer ter uma emoção ao dirigir. Realmente, ele tem um ajuste diferenciado de suspensão, de frenagem, tudo pra ajudar aí na emoção e na experiência de dirigir realmente um carro esportivo. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu sou Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto. Deus abençoe o seu dia. Tchau. Essa daqui é a Nissan Garouge de Piracicaba. Aquele lá é o Brunão. Esse daqui, ó, é um presente que pode ser seu. Esse daqui, Brunão, é o Versa Sense, o melhor custo-benefício pra PCD hoje, né? Exatamente, Nelson. Versa Sense, o melhor custo-benefício, o carro mais em conta do mercado e o mais completo da categoria, né, viu, Nelson? Isso aí, o melhor custo-benefício, o carro que já vem completo, frenagem autônoma de emergência, sensor de frenagem aqui, ó. Rodas de liga leve. Rodas de liga leve. Aquele espaço interno maravilhoso. Multimídia, viu, Nelson? Multimídia. Não falta nada. Não falta. Se você quiser pegar a câmera e mostrar uma volta do carro por dentro... Vou mostrar as imagens que você vai ver. Esse daqui a gente vai fazer a entrega dele agora, só pra você ver, Nelson. Olha, que bacana, hein? E assim, vem pra cá, melhor atendimento, melhor avaliação do seu usado. A gente é especializado no processo. Se não tem quem faz a documentação, a gente vai fazer, viu, Nelson? Vai cuidar de toda a documentação? Isso. Com nós, a gente faz tudo. Não tem como perder, né? Você quer um presente disso aqui pra você, meu amigo PCD? Exatamente. Aqui em Piracicaba, o telefone tá na tela, o Bruno vai te atender e vai fazer a melhor negociação. Melhor coisa. Leva pra casa, que isso aqui pode ser seu. Vale a pena, viu, Nelson? É isso aí. Vem pra cá. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então, não perca tempo. Procure a Advocacia PCD. Tem na tela os dois telefones. Você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Então, não perca tempo. Então, não perca tempo. Então, não perca tempo. E aí